Puxando shorts Quanto tempo é necessário pra ficar seco após sair da piscina? Depende do clima, mas segundo ele levou 37 minutos Você sabia o porquê do Hulk obedecer e respeitar somente o Capitão América? Porque o Capitão trata ele como Hulk, não Bruce E pode ser também porque quando criança Bruce gostava do Capitão América Vamos pedir uísque com gelo Peça pra que eles coloquem gelo Se você mover essa escada de lugar em Jerusalém, você pode iniciar uma guerra Essa é a Basílica do Santo Sepulcro Ela pertence a 6 grupos cristãos diferentes E se você fizer qualquer mudança nela sem aprovação de todos, tem chance de resultar em uma guerra O homem mais alto do mundo morreu por causa de uma bolha Robert Wedlow tinha 2,77 Ele tinha uma bolha séptica no tornozelo que inflamou e causou a hipertermia Ele faleceu aos 22 anos de idade Olha a máquina que eu encontrei aqui dentro do shopping É uma máquina que compra celular Ele colocou seu iPhone 13 Pro Max na máquina e ela não avaliou porque deu erro Mas ela pagaria por volta de 2.666 reais Sim, é isso aí, ela se molhou mesmo Você deve ter cuidado quando for comer um sorvete Supostamente esse sorvete tinha óxido de etileno, que é uma substância cancerígena Mas você deve ter mais cuidado ainda com os efeitos por ficar com... Obrigada Obrigada